Olha aí rapaziada já fizemos aqui a encanação né da água que vai para cisterna mostrar para vocês como é que ficou rapaziada ficou mais ou menos assim rapaziada não ficou muito legal mas é só um projeto aí para ver se vai dar certo se a água conseguir passar depois a gente vai estar colocando aqui umas colunas feitas com cimento né para segurar o cano aqui é só um teste mesmo para ver se a água vai conseguir cair na cisterna lá na frente como vocês podem ver a gente vai lá no cacimbão agora a gente vai ligar e trazer água para cá para ver se vai dar certo olha aí galera a água vai passar aqui também é preso aqui na cisterna né a água vai vir de lado cacimbão e vai cair aqui dentro e vai encher a cisterna olha aí rapaziada agora a gente vai ligar o motor a gente vai colocar água aqui ó a gente vai puxar água para colocar aqui para poder ligar primeiro e vamos ver se vai dar certo lá encanação que nós fizemos lá em casa bora ver se a água vai chegar lá né com certeza vai chegar e vai dar certo aí não tirar água aqui agora e utilizar esse balde aqui é cheio de mato mas vai dar certo já tem um bode lá embaixo não era bom descer lá embaixo não é que eu vou conseguir abrir um pouco espaço aqui para gente porque ele tem um pouco d'água dentro e eu perdi Pesar a correr número a pôr Eu pego uns 4 baldes de compito. 4 baldes? Tu é doido. Ninguém arrasa lá em baixo. É mesmo, embaixo não tá não. Olha aí galera, vocês sabem o que é isso aqui. Isso aqui é o terror de quem gosta de tomar banho em açude, em rio, poço também. Conhecido como barata d'água. A ferroada dela causa enjoo, náuseas e inchaça onde ela ferrou. Bota um pouquinho para poder ver. Dá para ver. Conhecido como barata d'água, para quem não conhece, quem mora no interior conhece ela muito bem. Também tem muitas pessoas que já levou para o ferrão dela. Eu penso no ferrão doido. É muito semelhante a uma ferroada do maribona. É a mesma coisa. Ah, tá aqui os ferrões dela, é na frente mesmo. O ferrão dela é na frente galera. Se dá para vocês verem. Ela só mostra o ferrão na água. Tá ali ó. O ferrão dela na parte da frente rapaz. Acho que é mesmo. Acho que é mesmo. É, tá aqui ó. Eu cutucando ela com um pauzinho. Ó. Ó. Ferroando ó. Dói que isso é uma porra. Dói. É mesmo ferroada do maribona hein. Pior. Até pior é. É de d'água, de d'água dói mais. É verdade. A gente bate. E aí galera ó. Tentar trazer ela para fora d'água. Para mostrar para vocês ó. Olha o tamanho ó. Ai ficou ruim até agora. Vamos lá. Tentar pegar ela. Vamos lá. Vamos lá. ''Az air 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 O melhor que tá ganhando é grande Força me abrindo o motor Dá um açúcar com o d'água Um instante aberto É mesmo